Torcedor passa mal e morre durante jogo na Arena Fonte Nova, em Salvador. Caso aconteceu durante uma partida entre o Esporte Clube Bahia e o Brusque Futebol Clube, na tarde deste sábado, 8. Assista agora em Últimas Notícias. A vítima foi identificada como Nilton Correia Ribeiro, de 74 anos. Ele, que torcia pelo Bahia, teve uma parada cardíaca e chegou a ser socorrido para uma unidade móvel de saúde que fica no estádio. O idoso foi atendido por socorristas que fizeram manobra de ressuscitação, mas não resistiu. O idoso estava acompanhado do filho, uma criança, que ainda não teve idade divulgada. A esposa e familiares do torcedor estiveram no local após a situação. Ainda não há detalhes sobre o sepultamento da vítima, que completaria 75 anos na próxima segunda-feira, 10. A Arena Fonte Nova e o Bahia emitiram uma nota de pesar e se solidarizaram com a família da vítima. Veja a nota na íntegra abaixo. Veja mais notícias do estado no G1 Bahia. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.